Bom rapaziada, como eu falei no vídeo de ontem, eu tinha um recado pra dar hoje a vocês também E é o seguinte, semana passada eu voltei a fazer live stream, cara Voltei lá na plataforma, que a gente não pode falar o nome aqui, tá? Lá na plataforma roxinha, é só você entrar lá e pesquisar canal 5 E eu não estou jogando LOL, tá? Eu estou jogando Genshin Impact, Among, Rocket League, sei lá A gente está jogando vários jogos, então se você estiver de bobeira durante a tarde Eu abro mais ou menos ali 1, 2 horas da tarde Se estiver de bobeira e quiser passar a tarde comigo lá, trocando ideia e assistindo eu jogar qualquer jogo É só ir lá na plataforma roxinha e pesquisar por canal 5, canal FIV5 Beleza rapaziada? Então bora pro vídeo E aí galera, beleza? Aqui é o Gifalow5 E hoje eu vou trazer um vídeo diferente Como eu comuniquei ontem, né? Eu estou trazendo uma gameplay aqui diferente Eu vou simplesmente reagir a um vídeo meu muito antigo É o segundo ou terceiro vídeo do canal Isso foi, se eu não me engano, 21 de março de 2016 Mano, a gente já está em 2020 Então assim, vai ter muita coisa diferente aqui nessa partida E a gente vai deixar até o som um pouquinho baixo aqui Vamos assistir uma partidinha aí de quase 30 minutos E vamos ver as coisas, as mudanças, como que eu jogava Se tem alguma coisa que eu faço hoje diferente E coisas que eu fazia igual que eu faço até hoje Beleza rapaziada? Então é o seguinte Se você gostar desse tipo de vídeo, cara Deixa o like, deixa o comentário, deixa aí o feedback Escreve coisas que eu poderia fazer diferente Que eu estou querendo fazer coisas diferentes Tanto tentar trazer outros jogos como vídeos desse tipo, beleza? E um detalhe rapaziada Se vocês deixarem bastante like Se esse vídeo aqui for bom, se vocês gostarem Eu vou trazer, porque esse aqui não é minha primeira gameplay Para quem me conhece mesmo a fundo Minha primeira gameplay é de um outro canal E se vocês gostarem desse vídeo Eu trago essa gameplay do outro canal Que foi a primeira gameplay que eu fiz na minha vida Na minha vida de todas as histórias Beleza rapaziada? Então vamos lá para o vídeo Vamos ver como é que ficou essa gameplay aqui Só bora Eu vou deixar ela rolar Vamos ver como é que eu fazia ainda Fala galera Fala galera Trazendo mais uma gameplay aqui no canal De Ace Real ADC Fala galera Mano, olha isso Sem querer eu desmaximizei Olha isso As runas antigas, mano Que saudade, mano Caraca Sete de armadura, resistência mágica, acerto crítico, dano físico e velocidade de ataque Meu amigo Que saudade disso aqui, mano Quem é dessa época aí, deixa nos comentários Que tinha essas runas aqui Olha isso Os talentos Era runas e talentos Aqui é o trovão Aquele raio que é hoje Que é o trovão Era trovão aqui também Usava 12,18, 0 Caraca, mano Que saudade isso aqui O biscoito Mano, que saudade isso aqui Aparecendo aí na tela Vamos ver a gameplay Eu vou fazer a itemização dele A build aqui, né Fazer a blue build A famosa blue build Que normalmente todo mundo tá fazendo Comentar um pouco Não sei se vocês estão ouvindo E falar aí pra vocês que Eu sei que meu canal é pequeno Mas estou com uma pequena parceria Com o canal do Gaspar YouTube Era um canal que eu tinha parceria Quando eu comecei Todo mundo que assistia aqui Não foi inscrito lá Vai lá Dá aquela moral lá pro amigo Que tá me ajudando Mano Olha o Warwick Olha o Warwick aqui Ezreal Tem um TF mid Um J-stop Um Warwick jungle Nautilus support Eu gosto bastante Nautilus support Warwick era diferentão, mano Iassu Trinda Gragas chato pra caralho Pelo amor de Deus E Sona Adoro jogar contra Sona, né Gragas era roubada nessa época Focar essa Sona aí Olha o Warwick, mano Warwick Feião, mano Então vamos lá Meu amigo do céu Tá tranquilo TF de Ignite Não TF de Ignite Cara, a pessoa Acho que eu nunca mais Joguei junto, mano É isso aqui, mano Acho que o do EZ O Q Meu Nick Five gameplay Quando eu comecei, né O W Causa dano AP E dá velocidade de ataque O E Causa dano AD e AP E ele dá Um deslocamento pra frente A ult É global Dá dano AP E dano AD Agora ficou normal Olha isso Os Jungle começavam no Sapo Vou achar um pouco aqui Que eu que vou fazer os comentários Se meu comentário chega muito feio Sona e Tristana, né Na época eu considerava forte Nautilus contra Sona Ainda é, né Hoje ainda é Mas Olha o mapa antigo Tranquilaço Ih, Nautilus Nautilus caiu Ô, louco Aí tá lagado Eu já usava o A Olha só, rapaziada Presta atenção Eu não usava o A Pra bater Eu clicava Então assim Quando eu comecei o canal Eu não usava o A E uma coisa que eu falo Depois que eu comecei A usar o A Pra bater Cara, ficou muito melhor Muito Isso, pega isso aí Pegaram o level 2 junto Tá tranquilo Esse era o EZ antigo também, tá Pegar mais um ali Cuidado com essa Sona Não ficar me focando Não tem como Não tem como Fizer da Sona, não Espero que ele não jogue Mano, que viagem Que viagem Que nostalgia Não sei porque eu tenho dor de AP ali Acho que eu fico com algum talento errado É, porque ele caiu Foi lá atrás Tinha um talento que dava AP Pegou a experiência de alguns minions aqui Que eu farmei Tá de boa Tá de boa Pega nada Passa nada na visão dos cria Não sei nem porque eu falei isso Pelo amor de Deus O que eu tô falando, mano? O que eu tô falando, mano? Isso aí a gente falava muito no trabalho Eu trabalhava em estaleiro nessa época Que comecei o canal E a gente falava muito isso Caralho, me dê um olhar Vou pegar esse aqui, né? Na verdade, tinha acabado de sair do trabalho, né? Bora, Nautilão Engaja aí, filho Queria te dar um decreto Na sua cara Pra tu ficar ligado Aqui não é bagunça não, meu parceiro Se fosse hoje Eu já tava falando Meu Deus, Nautil Engaja, cara Normalmente não, né? Você tem que maximizar Decreto do Sr. Trovão O nome da Rona lá Do talento É talento, né, Rona? Eu upo o E E o Q só Não upo o W Eu upo o W Alô, Nautilão Nem joga Só eu batendo Eu upo o W Porque Full life, full mana Dá pra você Nautilão foi Ih! Vamos, amigo Vamos, amigo O cara não queria jogar, não Você é o cara Tancudo Não Pega ela Vamos, amigo Ah, tá bom, tá bom Tirou o pulinho dela Tira o pulinho dela Rapazes, vocês ouviram Um barulho de fundo Grita Que tem visita aqui em casa Então a galera tá falando Alto pra caraca Então Foi mal é qualquer coisa Vai, Nautilão Mano, ele não engajava, Lec Ih, o mano tá com medo, mano Eita, perdi a catapa Mano Desde o início do canal Perdendo catapa Cara, não tem conversa comigo, não Eu perco mesmo Com vontade, mano Sem dó Que isso, cara Que crime Nunca peguei catapa Na minha vida Aliás, Sona Queria me pokear Você vai ou não vai, meu amigo Vai, meu amigo Vai, meu amigo Isso Isso Olha, falei isso lá também Isso, meu amigo Vai lá, dá um dano Você tem pote aí Você segurar Graga Ragon com o top Aliado foi eliminado Os biscoitinhos Quatro anos tem isso aqui Biscoito é a mesma coisa Até hoje Pega, Nautilão Pega nada Nunca que pega Pegou, pegou Ih, chegou um minhas Já flechei Pra não tomar dano Pá Nossa, ele cancelou o auto-ataque Viu É Nossa, isso Tá bom, tá bom A gente podia ter cobrado Um pouco do Yas Só sucesso Vem, Nautilão Pega ela, Nautilão Pega ela, Nautilão Pega ela, Nautilão Pega ela, Nautilão Confia em mim Confia em mim, Nautilão Não caiu, Tristana Nossa, cancelou o pulo Já era Flechou Ó, catapa, ó, catapa Eu não pego catapa, mano Agora eu entendo Por que vocês falam Que eu nunca pego catapa Mano, eu não pego catapa Desde os primórdios Cataputa embora Mas tá sucesso Tá sucesso Mano, que viagem Aff, não deixo mais Não deixo mais Ué, ele deixou? Não, todo respeito, meu amigo Ele deixou aqui Ninguém pediu Mano, que viragem Mano, não existe Esse negócio de deixar kill Não, mano Você tem que deixar kill Quando o cara Porra, o cara tá É certo dele matar Não tem ponto de o cara fugir Irmão, o cara tá correndo O cara vai ter flecha O cara vai ter que curar O cara vai ter a porra toda, mano Mata, não interessa Exatamente Você só deixa kill Quando o cara já está morto Você tem certeza Que o cara não tem flecha O cara não tem heal O cara não tem Um exaustão Aí você pode deixar o cara A kill pro seu carry Quando não tem espaço Pra ele fugir Agora, o cara tava Quase na torre O cara flechou Não deixa mais, mano Não mete essa não, rapaziada Dá uma de louco Igual a Sinal de Lula Caralho Eu vim falando E perdi dois minutos Tranquilão Três minutos Nossa Saiu o farm Bem pra caramba, hein Deixa eu dar uma concentrada Mano, depois que eu comecei A farmar com ar, rapaziada Se ele perceber o segredo Do sucesso É nosso o jogo Tem um ar de aí, amigão Aí, mano Cancelizando o ataque não, meu amigo Bora Pegamos ali o ultimate Não deu seis Ele matou Eu errei o auto-ataque nela Ele matou Tá de boa Ainda tem que curar Matei Ainda tem que curar Ia dar bom Bora Calde o dragão O cara com o drag Eu acho que era o drag Ai, eu curei Que crime Eu curei, mano Curei Me reporta Pelo amor de Deus, cara O que eu tô fazendo? Sete horas da manhã Não consigo Me dar essa porra direito Eu gravava de manhã, mano Dá o W aqui Que dá velocidade Ainda gravo de manhã Às vezes, né? Com companheiros de equipe Ih, Gregola Pega ele Ih, flecha Rapaziada Pra quem não sabe aí, né? Eu gravo normalmente Às oito horas da manhã Nove horas da manhã No meu Discord Se você aí que é inscrito E não conhece o meu Discord Deve tá aí na descrição Lá no meu Discord Tem O bate-papo E no bate-papo Eu falo Caralho, é o ult do Alrick antiga Que horrível E lá no bate-papo Tem Eu falo assim Galera, manda nick Então quem tiver acordado Essa hora E estiver lá Joga comigo, entendeu? E aparece nos vídeos É por isso que normalmente Nos meus vídeos Vocês veem as mesmas pessoas Que é quem acorda cedo E tá lá pra jogar comigo Entenderam? Então basicamente é isso É Discord.gg.5 Tranquilo? Pra aumentar um pouquinho aqui Seguinte, rapaziada Se você estiver gostando Desse estilo de vídeo E quiser mais Deixa um like E deixa nos comentários também Tá? Tem muito, cara No meu canal Deve ter mais de dois mil vídeos Num total Tem muito vídeo E tem muita coisa antiga Dá pra ver muita coisa aí Feia que era antigamente E os crimes que eu cometia Beleza, rapaziada? Então E outro detalhe Se você quiser melhorar Sua gameplay Na descrição aí Vai tá o link Da nossa escola Só colar lá Beleza? Então bora ver a gameplay Aqui ó Peguei Godfugor E já tava indo pra manopla Que eu era o tarado Na manopla Ainda tinha 1% de crítico Na runa Quem é das antigas Entende esse 1% de crítico Aqui da runa Aqui embaixo Quem é das antigas Entende Quem é novo Não vai entender Mano Esse aqui era o mito Do mito Essa runa Era a runa da sorte Você tinha que ter Essa runa Esse 1% Ganhava o jogo Sem maldade Pra atirador Vem aqui ó Aquela gastação de mana Tira uma vidinha ali Vem Gragão Vem Gragão Vem Gragão Olha Peguei a catapa Me respeita rapaz Aqui não é bagunça não Nautilon foi embora Saudade desse Z antigo Ele era muito mais fácil De dar dano Se ela usasse o A em mim Eu ia usar o salto Pra ela gastar o A dela A toa E não destacar Mas ela não Olha o Rick tá vindo Mano o Rick apertava R E o boneco dele grudava no outro Ficava fazendo carinho assim Era horrível Olha o Rick antigo Olha lá Olha lá Ele abraça o cara Fica fazendo carinho Nas coisas do cara Que o Rick feio Vai filho Vai filho Por que que eu não Utei ali O Nautilon foi lá por trás Uta eu Eu Uta Uta eu Não Uta Eu não Uto não Tava esperando o Nautilon Uta não né Da InGaze Olha não Joguei mal não Joguei mal não Joguei bem Joguei bem Mas se fosse hoje em dia Eu já tinha Uta Antes logo mano Não dou nem chance Pro cara respirar Mano Saudade desse WDZ Tu fazia ZAP Era cabulosamente forte Morrendo na Arongueja Pelo amor de Deus Dois e três Stomp Levamos uma torre né Não existia barricada Nessa época Também a gotinha WDZ tu dava no seu aliado Ele ganhava attack speed Manoplinha O que que eu fiz Ioniana Mais o que Depois eu faço a Manoplinha Pelo menos eu Eu jogo assim de Z Antigamente era assim Mais forte A Manopla Muita gente começa com a Manoplinha Faz o outro Faz a Manopla Assim a Manopla era mais forte Hoje em dia eu não faço não Máximo um fulgor Mas pra Z Eu Pelo tempo que eu Tenho jogado E tal Eu prefiro fazer a Manopla E você jogar safe Minha voz deve tá baixinha Mas eu tô deixando baixinha de propósito Tá Vou aumentar um pouquinho Não dá aquela escalecada agora não Senão você Senão vai dar ruim Joga safe até farmar Vou fechar a Manamune Ou a bota ou a Manamune Tanto faz Eu prefiro a bota Porque eu consigo me posicionar bem Jogo bem safe A gente pode levar esse mid aqui agora Ih mano Topzal morreu Ih a gente leva aqui Qual foi O cara torre com um de vida Ninguém vem mano Ninguém vem mano Caiu Rádio levou a torre Será que eu pego ele Qual ult Olha o Yas Deu o B Ih mano Soltou o B O Gragas deve tá subindo hein Cuidado aí O Gragas vai aparecer aí Falei O Gragas apareceu Olha o minimapa Pô Nem vi no minimapa Eu só pulei mano Out do Mano na moral Out do Warwick é muito ridícula Cara Ah viu Caralho Já era Já era predicteiro Já Já que ele curar aqui Pra salvar nosso amigo Opa Salvou ninguém Nossa Flechou Pega ele Pegou Peguei Soninha dá dano pra caralho Vai meu amigo O Nautilu caindo Ai matei Nossa ali eu caguei hein TF puxando tudo Vai TF puxa tudo Mano na mesma hora que eu olho o mapa aqui Eu olho no vídeo A visão Caralho Quase a mesma coisa Continua ruim Mano na moral Olha Eu vou dar o E Não Aí eu fiquei com medo Mano que saudade desse Z aí O de hoje em dia é muito mais bonito Muito mais maneiro Mas Já deu bom Eu sinto saudade do LOL antigo Eu não sei Eu não sei explicar Não sei explicar Dá mais uma pra voltar a base Não que eu não goste de LOL hoje Mas o LOL antigo eu gostava mais Eu não sei explicar o motivo Não sei se vocês sentem a mesma coisa Mas Eu tenho essa impressão De que era mais legal jogar LOL Antigamente Caralho A Jacezão Tá o crime Nesse game Vou reclamar Não posso reclamar Quem sou eu pode reclamar Aqui não foi o dragão Tá bom O dragão Eu acho que era a mesma coisa Sempre o dragão Se eu não me engano Eu não lembro direito Outilheira meteu o ultimate Ah Cancelou um auto-ataque Depois deu o E E deu o auto-ataque de novo Mano Esse Warwick era muito feio Meu amigo do céu Ah Eu usei o E pra trás ali Não sei por que Matei Antes do furacão Eu morri Corre Z A manoplinha Porque eu gostava da manopla A manopla era sagaz Essa manopla ainda era diferente Da que tem hoje em dia Igual o auto-ataque desse Era quase invisível Mano Cruz credo Disse acabou de morrer pro cara Vai morrer de novo Vai top cara O que ele tá fazendo aqui A wave do top lá Cumulada Não mano Esse chase Esse chase tostico aí Mano Para com isso Para com isso Vai Pega ele Pega ele Pega ele Isso Boa Excelente Não faz isso também Não sabe jogar com boneco Foi de bola Só criticando o cara Mas também O cara jogou a wave toda No top 4 Tef Nasceu e foi lá pegar Caraca Dominique Antiga Que Eu cliquei pra ir lá Que isso Não A ult Antigamente Hoje em dia Eu acho que mudou Quando pegava em alvos Nos próximos alvos Dava menos dano Tef no split Tef puxou o mid todo Agora puxou o top Olha o Rick o tanto Abraçou o cara Caraca Que feio O Rick Caraca O dano Que tava dando Também tava 7-0 Opa Mano Vocês tão dando Overextend E tá pingando em mim Assim não Assim não O Gragão não tomava dano O Gragão era tanque Olha o smite do Gragas Ele verde De tanque Nem existe mais aquele smite Ali Há muito tempo Que não existe Ele vai vir por aqui Ó Uma C de jogar Contra a Trinda É difícil pra caralho Mas A gente consegue Se eu não me engano Nesse jogo Eu faço uma parada Com o Trinda Cara Agora que eu lembrei Que eu falei Aquilo ali Isso aí Sempre que o Trinda pular Em cima de você Você vira pra ele Vira pra ele e corre Porque você não toma o slow Eu sempre falo isso Todo vídeo Aquela galinha Na cabeça dele Eu acho que eu faço Nesse vídeo Olha o top lá de novo Tá vendo Olha o wave do top Caralho Eu também não saio Do mid ali Tô jogando aranha Gragas é chato Olha quem tá indo pegar O wave O arangue antigo Feio Aralto Aralto Eu confundi Eu sempre falava Eu chamava o arangue de aralto Sempre Sempre Olha lá O náutio Ele farmou o wave toda O jace tá aqui No mid ainda Aralto Só que o aralto Eu acho que ele Recozava no vinho Caraca o aralto Antigo mano Caralho Que bizarro Aralto Virando o cara Pelo menos Caio dava moda não Vai lá O jace Mano O jace Foi pra longe Não Não Clan Vocês não estão Vindo aqui Clan Mano Mano O jace Trolou muito Cara O jace Trolou demais Mano Tá de vacilagem Pegou Caralho Tem minha sua ali Opa O jace Não ultou Mano Morri Caralho Meu pc Olha meu fps 67 Eu ainda jogava Eu tinha um pc Ruizão Agora que eu lembrei Eu tinha um pc Bem cagado Mano Seifador de alma Era o crime Dessa gameplay Nossa Tef não dá mais Esse dano assim Não Não dá carta Mano Ah o cara Manda um ponto De interrogação Ah pelo amor De Deus Tava puto Com os caras Tanquei metade Do arauto Segunda metade Do jace Não quis Tancar não Foi embora Mano Me foca Mais Dois beijos Tá quase acabando Olha o red antigo Tinha uns pequenininhos Ali ó Mano Que viagem Que viagem Lec Valeu Valeu O cara Peguei Peguei tudo O Rick Coitado O Rick O Rick Acho que tava bem No game Boca certa Objetivo Drake O dragão Se eu não me engano Era tudo igual Deixa eu ver Ó a trinket Cara Você troca Se você achar necessário Cara Essa trinket Aqui Que já começa Nossa Diz vai morrer lá no meio Olha lá O dragão Era tudo igual Eu nem lembro O que o dragão Fazia Mano Eu nem lembro Exatamente Qual era o Qual era o poder Que o dragão Dava O que ele fazia Ou se era só gold Eu nem lembro Cara Peguei Mano Até a animação Da ult do Gragas Era feia Já assultou ali Matou Caraca Cadê ele Uh 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 Aquela wave Lá Porra Dava mais dano Em Eu te desi Cara Vamos enjeitar Isso aí Tá muito fraco Hoje em dia Sem maldade Tentar manter A distância dele Ele gastou A giradinha Nossa Eu gastei o E Nossa E o subú Tá vendo Ele me deu o slow E não pegou Entendeu Ficar pra trás Meu amigo Flechei pra voltar Meu E ali Mas flechei Todo errado Mano Não tá pra cima De mim não Ih mano A nossa Ele caiu Agora Ele caiu Me coçar Aqui Tá foda Me coçar Aqui que tá foda Eu falei Dominique Foi pro rei Caralho Há 4 anos A mesma build De Z Mano Não é possível 4 anos 4 anos de League of Legends Com a mesma build Mais ou menos Ali a mesma build Não muda Surreal Esse tal do lol Mas tiro Vai 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 Def Covid Ficou começando a jogar LOL. Esse NDisneyland, que é o meu suporte aí, eu joguei com ele várias vezes, mas eu não lembro muito quem era. Eu acho que era amigo desse meu amigo. Eu acho. O Tef, eu não sei quem era, mas eu acho que era um cara bom. Se eu não me engano, era um cara que era bom. E esse Jace, eu não lembro, mano. Mas o Warwick, eu lembro pra caramba, mano. Boa ult do Nautiland. Caralho, a torre não dava tiro. Ela dava... Ela dava raio. O raio era fixo na pessoa, mano. Caraca, mano. Nem lembrava disso. Eita, e me perdi na tela. Ainda não era muito bom em controlar a tela, não, mano. Buguei ali, me perdi na tela. Óbvio. Ainda me perdi um pouco. Um tempo eu fui pegando jeito. E olha que nessa época aqui eu já jogava LOL, ó. Já era diamante já, nessa época. Eita, caralho. Tomei só um, mano. Fechar um pouco aqui. GG Bot. O cara mandou. Caraca, meu FPS. 40. Caraca, 20. É, rapaziada. Olha como as coisas mudam. Tá vendo? Uau. Isso aqui é uma dica pra vocês aí. Vocês que, às vezes, querem criar canal no YouTube. Vocês querem, pô, meu sonho é fazer vídeo, fazer live, fazer aquilo. Ah, mas eu não tenho microfone, eu não tenho PC. Sabe como é que eu gravava isso aqui? Vamos baixar um pouquinho aqui. Sabe como eu gravava isso aqui? Eu gravava. Num notebook. Eu tenho esse notebook até hoje. Meu filho que usa. Um notebook que é meio ruinzinho. É legal o notebook. Mas pode ver que o FPS caia bastante. Eu não tinha microfone. Eu pegava o celular. Pegava o celular. Ligava o fone aqui no celular. E tem a caixinha aqui do microfone do celular. E eu gravava aqui, passava pro celular. Aí daqui passava pro computador. E botava no mesmo tempo do vídeo. E postava. Não tinha microfone. Eu não tinha... Sei lá. Não tinha uma cadeira. Não tinha iluminação. Não tinha nem webcam. É a webcam que vocês estão vendo aqui. Eu tô botando do vídeo. Então, assim. Eu não tinha nada. E eu fiz, entendeu? E fui conquistando as coisas aos poucos. Então, mano. Para com essa desculpinha de fazer as coisas na tua vida. Porque você não tem. Porque ninguém começa com tudo, né? Tem gente que começa com tudo, mas... Não é isso que define se ela vai conseguir chegar onde ela quer ou não. O que vai definir é a sua persistência e sua dedicação, mano. Só isso. Mais nada. Então... Bora continuar na gameplay aqui. Aumentar um pouquinho. Tá quase acabando. Eles tem que defender bot, mid. Não tem o que eles fazerem aqui. Olha, outro detalhe. Eu gravava... Eu desligava o ventilador. E depois de um tempo, né? Quando eu comecei a usar ar-condicionado, eu desligava o ar. Porque fazia barulho no vídeo. Eu gravava suando pra caraca, mano. E eu não tava nem aí. É, mano. Nostalgia, mano. Nostalgia. Barãozão. Bravo. E aí, Gragola. Aí já dei o E pra frente e trolei. Dei o E pra frente e trolei. Não precisava? Ah, maluco. Onde deu? Teve são brabo. Nem untou aqui. Achei que ele ia estar aqui. Tá, o cara saiu. Teve morreu lá embaixo, mano. Olha. Deixa eu ver. Eu não lembro. Eu acho que é aí que eu faço... Eu lembro que é no final do game. Deixa eu ver. Não sei lá. Não sei se meu mouse tá torto aqui. Não sei o que tá acontecendo. Não sei, mano. Vamos lá. Aquele pokezinho de leve. Tá ligado, né? Pô, um Ezei, um Jace no time, mano. Que poucafio. Tá o dano, mano. Se a gente avançar aqui, cara. É só vir top. Ó, não tem bot nem mid. É só avançar top e acabou, mano. Cara, qual a necessidade, mano? Eu vim top que é sucesso. Tem que fazer esse jogo. Aí. O que você tá fazendo aí? Ah lá, ó. Viu? Não pegou. Vocês viram que ele me deu o slow? O slow não pegou em mim? O slow dele não pegou em mim. Porque eu dei aquela clicada nele. Aquela virada pra ele. E o slow dele só dá quando você tá de costas. Então, um macete. Se eu jogar contra a Trinda é esse, filho. Não é fácil, mas... Sempre que ele olhar pra você... Sempre que ele der o E, ele normalmente... Ele dá o slow depois do E. Ele pula. Eu acho que é o E. Eu nem sei se é o E. Mas ele pula e dá o slow e depois vai andando. Então, você tenta sempre... Depois que ele girar, você... Olha pra ele e corre. Segura os minions. Que os minions vão chegar. Vai chegar em peso. Olha isso. Meu time morrendo lá no mid. Que isso, mano. Todo mundo aqui tinha sido sucesso já, cara. Eles tem que proteger lá. A gente é levado aqui. O barão aqui... Olha, a gente tem barão. Não tem nib bot, nem mid. Não tem mais nada pra se fazer no... Olha aí. Isso aí eu rolei ele, mano. É, amigo. Você foi rolado. Isso aí eu rolei ele. Eu lembrei agora dessa jogada aí. Essa barrigada torta aí. Sabia que você ia fazer isso. Como é só, né? Será que você morre? Não, mas... Tá bom. Tá nice. Reporta o bot. Caralho, logo não muda, né? Foi sempre a mesma coisa. É, com... Reporta o bot. Meu amigo do céu. Nossa, quase entrei na funde ali. Lagou pra caraca ali. Vamos ver. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês possam aprender alguma coisa vendo a minha partida. E se vocês gostarem do vídeo, por favor, peço que vocês deixem aquele like ali. Se não gostar também, deixa o dislike. E se você é novo no canal, se inscreve aí pra ficar sabendo dos novos vídeos, dos meus próximos vídeos. E é isso aí, galera. Tamo junto. Falou. E é nóis. E é nóis. É, no final eu falava isso. Caraca, até esqueci, né? Eu falava isso. Seguinte, rapaziada. Assisti uma gameplayzinha antiga aí. Eu nem me liguei, né? É o ex antigo. Pra quem é novo no LoL, não tem algumas coisas diferentes nele. O W dele é diferente. Né? Muita coisa é diferente. É, a questão de skill é a mesma coisa, mas tô falando a questão gráfica. O boneco mudou pra caramba. Né? Antigamente era meio feinho, assim. E seguinte, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado. Dá uma nostalgia, um negócio, um sentimento bom assistir jogos assim. Porque foi onde tudo começou. Foi quando eu comecei o meu canal. Então, tipo, eu acho que é legal. E eu não sei se vocês gostaram, tá? Eu preciso de um feedback de vocês. Tanto no like, quanto nos comentários. Deixa aí embaixo o que vocês acharam. Se eu trago mais, se eu não trago. Se eu trago diferente. Se eu trago outro tipo. Ou se eu trago só a gameplay. Sem eu comentar. Sei lá. Não importa. Quero que vocês deixem aí nos comentários. E se esse vídeo for muito bem. Eu considerar que ele foi muito bem. Eu vou trazer minha primeira gameplay. Que é num outro canal que vocês vão ver. É um canal escondido. Pouca gente sabe. Só quem é muito meu fã mesmo que conhece. Mas eu trago reagindo a essa gameplay antiga. Eu não lembro nem qual é o campeão. Mas eu acho que é a Nidalee. Eu acho. Mas é isso, rapaziada. Se você gostou, deixa aquele likezinho. Você vai me ajudar pra caramba. Se inscreve aí no canal se você não é inscrito. Eu posto vídeo todo dia de domingo a domingo. E se você quiser entrar pra nossa escola. O link vai estar na descrição. Beleza, rapaziada? Então até o vídeo de amanhã. Tchau.